Oi gente, tudo bom com vocês? Então eu já tô aqui pra fazer um vídeo no provador plus size da Forever 21. Eu escolhi várias peças e levei pro provador e eu espero que vocês gostem. Ah, e já deixa o seu like que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes, tá bom? Então a primeira peça que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa saia de cetim muito da bonita no comprimento midi. Eu tava doida com uma saia midi e achei esse modelo incrível, apesar da estampa não combinar muito com o meu estilo. Eu peguei no tamanho 4X, né? 4G, que é o segundo maior da loja e eu gostei bastante. Ela ficou bem acinturada mesmo. Achei que o tecido é muito bonito, sabe? Dá um glamour a mais na peça. E ela custava R$149,90, um preço bem justo. A segunda peça que eu tenho pra mostrar pra vocês é um cropped. Esse cropped ciganinha, bem rosinho, clarinho, bem bonitinho. Ele ficou lindo no corpo, ele é bem cropped mesmo, gente. Aparece a faixinha da barriga e eu gostei bastante. Achei que esse tom de rosa tá super em alta agora. Eu tava doida com uma blusa nesse estilo, então eu peguei várias no provador, porque eu sou dessas. E ele tava em promoção, ele tava por R$35,90 e ele era R$99 antes. A próxima blusa é uma de Power Rangers, gente. Power Rangers, enfim. E eu confesso pra vocês que eu achei ela linda, mas se eu soubesse do preço antes, eu não levaria. Ela tava R$99. Também achei esse short, que é o mesmo preço da blusa, R$99. E ele é bem destroy, é de cosalto. E eu arrependi muito de não ter levado ele pra mim, gente. Eu não trouxe ele pra casa, mas eu achei que ele ficou lindo no corpo e com certeza eu vou passar na loja de novo pra poder trazer de volta. Porque ele ficou perfeito no corpo. E o tamanho dele é o 20. A próxima blusa eu trouxe pra casa, que é uma blusa rosê também, de ciganinha. E eu achei ela muito lindinha, gente. Esse é o tamanho maior, se eu não me engano, mas eu troquei o tamanho, eu peguei um número menor do que essa, porque eu achei que essa ficou bem grandalhona no corpo. Mas eu gostei de saber que ela é bem grandona e que vai servir pra vários tipos de corpo. Olha lá, como eu disse, ela é do tamanho 5G e ela tava R$35,90. A próxima blusa também é ciganinha, no mesmo estilo da primeira, só que ela é com um tecido diferente, um tecido que amarrota mais. Então eu não gostei tanto quanto a outra, mas também tava em liquidação por R$35,90. Achei que valia muito a pena pelo que é. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo!